E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no Rio da Onça aqui, fazer uma pesca de curimba e lambari se Deus quiser vamos pegar uns peixinhos, beleza? acompanha aí, se inscreve no canal curta, comente beleza? Segue nós aí ali está as varinhas armadas se Deus quiser vamos tirar um curimba aí aí pessoal, roubando a caizão do bigode para ele ficar bravo, né? Nossa, daqui a pouco acaba o dele e fica cabreiro vocês já conhecem aqui, né? direto a gente posta ó Zilo, louco, o local não presta pra mim, tá no gelado vai também, vai também vai também, vai também vai também, vai ver o seu Júlio pô, tomei um caizão da hora, hein? quem que trouxe caizão? não sei, Nath, foi o bigode o bigode? ah, vou tomar mais, né? fica bravo olha só, pega uma lá não, tô no bigode, de graça comemoração aos meus incríveis tô de graça tô de graça, pode pegar o bigode que ele deixa olha lá olha só, aí pessoal ó, foi pra vocês ele foi bravo ó, oferece pro pessoal de aqui, tem uma pinhinha, tá? ó, isso sim ó, pode tomar mais pinhinha essa é a minha ó, mais pinhinha o pessoal, pega aquela no garrafão, tá bom? o garrafão tá cheio aí lá não quer tomar um caizão? só pegar, de graça é do bigode ele trouxe pra todo mundo pegar que é de boa aí pessoal olha o cabelo pescador pescador nosso amigo aqui deliranha também? deliranha isso aí, hein? ó o masterchef tô de volta qual que é o? cardápio de hoje? bonito, rapaz é, arroz carroceiro não é carroceiro é carroceiro o que que isso significa? o carroceiro mata a fome de pescador aqui é o Gustavão que tá fazendo o rango meu Deus do céu ele tá aí o galinha verde de baú eu não pego eu juro pra ele mentira é mentira mentira eu não sei bate ali a vereda do palmeiro, hein? a comida que o Gustavo vem, galera isso aí, ó vem comer se quiser prestar uma comida dessa aí, ó chama lá os pescador só comentar no canal aqui, né? comenta no vídeo aí e vem pescar com nós aqui, ó beleza, pessoal? a qualidade, ó filma de perto dá um zoom aí, ó aí, monteiro aí, ó servido? o que vocês fizeram aqui, ó não sei se tá bom, velho ó o que você acha? rapaz a sirema tá morrendo de fome a aparência se não tiver bom também a sirema vai adorar tá bonita, hein? ó parabéns tem duas tem duas calceiro uma pinguinha agora, hein? nossa, eu acho que vou tomar uma pinga agora já marca aí 016 vai esquecer o nome dele vai se esquecendo de pôr lá ele quer vir pescar aqui, ó vai de carne então vai, vamos combinar tem o Leandro também quer vir também vai trazer um dia o Leandro o Marinho o Tony também quer trazer os filhos dele isso aí, ó você pediu pros eles? pode vir o negócio é bagunçado mas tem gerência isso aí o Tony também o Tony não tá aqui, ó aí, Tony, ó qual que você tá perdendo? qual que você tá perdendo, Tony? vou guardar a mamita pra você olha o Tony olha o Tony, boa agora eu vou tomar uma local peça aí, Zilin vamos tomar essa local aí olha, rapaz para que você parou com essa daí agora e tá tomando local vamos fazer o teste agora vamos ter, ver se é boa obrigado, Zilin pelo menos tem preço, meu amigo não, não, tem preço tem preço tomei Skull Card e agora o local pra ver se é boa é bom acho que é bem suave não é ruim, não não, não vai não aquele vinho dourado que eu peguei não, Fabrício ela é vinha essa, né? é três, vai dormir rapaz é o único eu virei o gordão do dourado tem sabor, sabe? apareceu o advogado atrás de mim não, mas é três, vai dormir é três, vai dormir será? será, meu amigo rapaz, ou eu tô muito pingaiado ou eu tô muito bom ô Gustavo, já tomou? o que? local local eu tô tomando faz tempo, velho já tomou, Zilin tá um goleiro? não, eu tô também, o cara vai dar dor de cabeça não, não vai não dá não vai rapaz, eu vou começar a tomar local não é no local, não é local, viu? é boa e o Gustavo disse que tá tomando no local já sortou, Zilin não, fala aí não, dá pra beber sim rapaz, não sabia não nunca tinha tomado ô, fumão, você tem que enrola enrola um pra mim eu que enrola daqui pra frente aqui no canal os pescadores vai ser essa aqui agora isso aí pessoal alguém quiser pescar com nós aí comenta embaixo aí, beleza? a gente vai vai estar indo junto desculpa aí, tá bebendo, galera? vocês tem criança assistindo aí mas o menino caseiro que assistiu o rei da febada um abraço, que é o que levar aí gente, ó o caizão foi pro saco agora não, vamos na tarde da local é Heineken? Heineken? é Heineken? é vai vendo é só Heineken, é Heineken e agora tá 1 a 0 pro peixe 1 a 0 pro peixe da Maldigo despegou um lambarizinho ali isso aqui é grande o bagulho vou mostrar pra vocês agora o tamanho o tamanho de lambarizinho o grande, digo mostra pro cabelinho o cabelinho queria vir hoje digam pra mim tem o cabelinho olha o jejum lá do dourado peraí ele tá vivo aí tá vivo você acabou de pegar a cola olha lá o jejum o tamanho vai morrer vai morrer para não morre não que não joga ele na água vai soltar ele, tadinho só um só não vai soltar dois, né? é, dois mas tá vivo 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 Vamos dar lugar aqui no... Vai parceiro, filma ele aí... Vai tudo É Júlio Agora eu vi que é verdade e o sistema é bruto, olha lá Vou ter o prazer de pegar na mão pra levar Quem deu foi o fim do vaca magra Tá dando um tiro aqui pelo amor de Deus, não deixa esse bicho Tá, você que é o dono do peixe? Fala aqui ó, é verdade ou é mentira? É campeão ou não é? Ah, é de tela aí hein Ele é diferenciado menino hein Ah rapaz Olha o peixinho cara Aí ó Pega Pega ou não pega? Olha ó É 42cm É pra comer dá né Ah tá, tá bom demais Tá vivo hein, acabou de pegar agora Acho que ele tava marcado porque... Tá com o rabinho cortado ó Ó, 1cm foi do rabinho Ah, quem comeu esse rabinho dele hein Vai saber hein Grupo ó Olha lá cara, o que que ele vai arrancar lá hein Não, ele falou que vai ajudar um Não, ele falou que vai ajudar um E aí Júlio, aí deu certo o que eu precisava Não dá aquele gol de barro Aí pessoal, aqui ó Vai tirar o... O fio do curimba Olha o teu gosto de barro hein Vai vendo aí Olha que burro E agora? Não tem como tirar mais Na próxima faz mais É galera, infelizmente perdemos o fio do curimba E aí Igual aquele shortinho né Ô Zilo Mas o Zilo tá lá na moita boca E a gente tá vendo É os caras... Falaram que aqui não pega peixe Zilo O que que é isso aqui? De certo? É a chifra que eu tô na cabeça Não é seu Júlio? É isso aqui ó Olha ó Isso aqui é o que ó Isso aqui é o que então? Corta lá Quieta, quieta Guaxão ó Olha a faca ó Olha a faca Não vai pegar pro parceiro hein Júlio ó Olha o bigode ó Olha lá bigode Ô campeão Olha o peixe tá ótimo Eu falei não vai no rio de certo Olha lá Olha aí ó Olha aí ó Ó Ele vai pegar agora Olha aí ó Pronto aí O peixe tá aí ó Tá entregue Ô Zilo Você quer chamar o Gustavo pra pousar aqui Mas ele casou de novo agora É tô sabendo Eu vou falar pro Cássio Quanto tempo você casou? Faz o que? Um mês mais ou menos que ele casou Mais ou menos um mês Mais ou menos um mês É o Júlio mais ou menos um mês Hã? Mais ou menos um mês É? É, tá muito apaixonado né? Júlio Você vê que ele emagreceu até Né? Sério né E aí bigode É, ele fez o regime Porque a esposa dele É velho Ele chamou nós Pra ir no casamento Tudo dele lá Mas de boa Foi a coisa que a gente tira Foi a mulher Tomando local Ah lá Tomando local É, tava tomando mesmo Cásou Casou Cásou 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 Toma no local véi Acabou mesmo É fim de carreira É fim de carreira Ei Gustavo Daqui a pouco eu tenho que torcer A carinha dele É fim de carreira É fim de carreira É bom né Ah isso aí dá fácil 40 40 40 Top Parabéns molecão Demorou mas ele encostou Ah vai Vai encostando né Da hora que está jogando o cerro E os peixinhos Estão começando a vazar daqui agora Ah então A gente está encostando O peixinho está atrapalhando Corimba É pessoal Corrido cansado O Baena Aparentemente do pinga-fogo Pegou um peixe Sai correndo aqui Para ir lá Filmar né Amigo nosso aqui do rancho Infelizmente hoje Perdemos um grande amigo Marco Bozo Acho que muitos Saí de Catanduva aí Conhece ele Foi infarto Fulminante Parece que foi Entendeu Vizinho aqui de rancho Sempre está com nós aqui pescando Gostava muito dele Mas infelizmente Deus o levou Tomara que esteja em um bom lugar E assim né Uns vão antes que os outros Mas eu gosto muito dele E que Deus o tenha Beleza Tom Bozo Até um dia moleque Vai com Deus Amo você moleque